As prostitutas saíram à rua em Espanha, manifestam-se contra a postura da autarquia de Barcelona que proíbe a prostituição nas ruas da capital catalã, apesar de a atividade ser legal em Espanha. As multas podem atingir os 3 mil euros e as prostitutas queixam-se de uma lei que vai impedi-las de ganhar a vida numa altura em que o país atravessa uma profunda crise.